A gatona quer encostar comigo, chocanei tô chique Falei tô off pra romance, on pra cachorrada Ela sentiu o cheiro do dólar, já se interessou Pagava de difícil e hoje quer sentar Tô trajadão de voo, com o índio e hipicú No pé um doze, mola e a lupa na cara Ela é mercenária Colói na humanada, traz a safada E hoje é cachorrada Ela é mercenária Colói na humanada, traz a safada E hoje é cachorrada A gatona quer encostar comigo, chocanei tô chique Falei tô off pra romance, on pra cachorrada Ela sentiu o cheiro do dólar, já se interessou Pagava de difícil e hoje quer sentar Tô trajadão de voo, com o índio e hipicú No pé um doze, mola e a lupa na cara No pé um doze, mola e a lupa na cara Ela é mercenária Colói na humanada, traz a safada E hoje é cachorrada Ela é mercenária Colói na humanada, traz a safada E hoje é cachorrada Hoje é cachorrada Hoje é cachorrada DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas